Resolve os seus problemas É o mais popular O mais doce da galera Tem um parafuso ao menos É o rei da pegadinha Enquanto está passando a cuequinha Desde que tem arrango Você só vai ouvir de AdWords Amigos sorridentes e peludos AdWords Macios e cabeçudos AdWords Agitando o mundo com diversão Pois cada um é um pouco esquisitão E aí 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 E assim ficou pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí